Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Por Onde Anda, um programa no qual todas as semanas nós trazemos aqui para você no canal do Observatório da TV informações sobre artistas que nós ultimamente temos visto mais em reprises, em relançamentos, do que em trabalhos inéditos, às vezes porque eles estão fazendo outras coisas que não são de audiovisual ou direcionaram a sua vida para outros rumos, enfim. Nosso focalizado desta vez é o ator Jonatas Faro. Antes de falarmos sobre o Jonatas Faro, como peço sempre, eu peço a você uma vez mais que faça a sua inscrição no canal, seja membro do canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o Por Onde Anda e os outros vídeos aqui do canal também com aquele seu noveleiro de plantão na sua vida e veja segunda-feira à noite aqui neste mesmo canal, ao vivo, ligados na TV, nosso podcast, que tem feito cada vez mais sucesso, tá bom? Jonatas Faro tem 36 anos, vai completar 37 agora em 2024, né? Portanto ele é de 1987, né? E nós podemos vê-lo atualmente na reprise da novela Cheias de Charme, na TV Globo, na faixa da edição especial, né? Ele interpretou nessa novela, que é de 2012, o papel do Conrado, um menino de família rica, mas que é o famoso boi lixo, né? Ele no começo da novela se envolve com a Cida, que é a Isabelle Drummond, né? Ela se apaixona por ele, enfim. Mas, na verdade, o que ele quer é boa vida, dinheiro no bolso e não quer saber de trabalhar nem de ser gente, né? Para desgosto do seu pai, o doutor Otto Werneck, que é o Leopoldo Pacheco, né? Ele mais puxa para o lado da avó, que é uma coroa salafrária, né? A dona Maslova, que era a Ciba Labanian, do que para o bom caráter do pai. Jonatas Faro, àquela altura, já era bastante conhecido do público, até um público que cresceu junto com ele, né? Que é da mesma geração que ele, eu me incluo nessa relação, inclusive, né? Eu me lembro do Jonatas Faro, quando ele fazia o Samuca de Chiquititas, lá para 1999, né? Ele fazia o par com a Elisa Weck, hoje jornalista aí com muito destaque na CNN Brasil, né? Ela era a Fran e ele era o Samuca. Depois ele foi para a TV Globo, estreou lá em Um Anjo Caiu do Céu, fez o Kiko, o neto desaparecido do João Medeiros, que é o Tarcísio Meira, né? Filho da Duda e do Maurício, Patrícia Pilar e Marcelo Antoni. Foi o filho desaparecido também de Marisol, Bárbara Paz, na novela Marisol, do SPT, em 2002, né? E é muito lembrado também por trabalhos como o Peralta, da Malhação, já no final dos anos 2000, né? Um par romântico que ele fazia com a Yasmin, que era a Mariana Rios, né? E depois, um par romântico também muito celebrado pelo público, salvo erro da minha parte, Rafael e Cecília, né? Que era o Jonatas com a Giovanna Lancelotti, na novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, Insensato Coração. Cheias de Charme, até aqui, é a última novela do Jonatas Faro na TV Globo. De lá pra cá, ele fez participações nas novelas Apocalipse e Jesus. Apocalipse, um papel de mais fôlego, né? Ele era um filho do Stéfano, que era o Flávio Galvão, com a personagem da Nina de Pádua, a Glória, né? Nessa novela da TV Record, aí escrita pela Vivian de Oliveira. E depois ele fez Jesus, fez o papel de Lucas, né? No parte final da novela, em 2019. Apocalipse em 2017. Desde então, ele não tem participado de novelas nem de produções de dramaturgia. Passou um tempo na América do Norte, né? Ali entre Estados Unidos e Canadá. Enquanto ainda estava mais ativo na televisão, ele participou de musicais de muito sucesso, né? Na década de 2010, como Wicked e também Hairspray, tá? E tem direcionado a sua atividade profissional nos últimos anos mais pra música do que para a atuação, para a interpretação de personagens. Nada impede que amanhã ou depois ele aceite um convite, seja chamado pra fazer alguma coisa e aceite. Mas, de modo geral, é na música que ele tem tentado novos caminhos nos últimos anos. Se apresentou na televisão, inclusive em programas como Encontro, quando ainda era com a Fátima Bernardes, né? Cantando. E vamos aguardar aí novidades da carreira do Jonatas Faro. Se não nas novelas ou nos filmes, enfim, na música. Por onde anda semana que vem, está de volta. Um abraço pra você. Obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.